Se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tem muito pra contar, dizer que aprendi E na vida a gente tem que entender Que um não é se pra sofrer, enquanto o outro rir Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar razão para viver E ter na vida algum motivo pra sonhar Ver o sonho todo azul, azul da flor de mar Mas quem sofre sempre tem que procurar Procurar, pelo menos vir achar, razão para viver, e ter, na vida algum motivo pra sonhar, pelo sonho todo azul, azul da cor do mar, e eu viro dentro de lenteira, e eu viro dentro de lenteira, e eu viro dentro de lenteira. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto